E aí, pessoal, será que o Bitcoin faz mais uma pernada de baixa antes de reverter a tendência no curto prazo? Eu vou falar sobre isso na análise de hoje, quais são os pontos mais importantes do Bitcoin para você ficar atento aí. Então, vamos dar uma olhada. Então, pessoal, o que eu estou de olho aqui na região dos 67 mil dólares, tá? Bitcoin conseguindo romper os 67, seria muito bom para o Bitcoin, porque esse é o último topo que a gente tem, tá? Lembre-se que um topo sempre formado após a gente romper o último fundo, tá? Então, olha só, no curto prazo aqui no Bitcoin, se a gente olhar aqui dessa correção que iniciou lá do dia 7 de junho, a gente pode ver o seguinte, a gente tem aqui então um topo, fizemos um fundo, um topo aqui nessa região dos 70 mil dólares, fizemos mais um fundo, aqui no caso, né, a gente não rompeu aqui, né, então fizemos um topinho aqui também local nessa região, rompemos aqui o fundo, ó, daí fizemos mais um topo nessa região aqui dos 67 mil dólares, né? Então, a região dos 66, 900 por aqui, fizemos mais um fundo, tá? Então, para o Bitcoin conseguir reverter essa tendência, ele tem que conseguir romper a região dos 67 mil dólares, tá? Rompendo isso aqui seria muito bom para o Bitcoin. Por enquanto, estamos fazendo ainda um topo mais baixo e poderemos fazer ainda, no caso, um fundo mais baixo para o Bitcoin, tá? Então, pode ser que o Bitcoin pegue aqui as minhas ordens de compra, estou aqui, de certa forma, torcendo um pouquinho para isso acontecer, porque não estou tão exposto assim com o Bitcoin, quando eu gostaria. E tem ordens de compra em várias altcoins que não foram acionadas ainda, tá? Lá no grupo VIP do Discord, coloquei na planilha de trades, várias altcoins que estou de olho para comprar, que já demonstraram força. Eu vou fazer um conteúdo para os membros explicando sobre essas altcoins também, falando o que é importante você ver para fazer uma compra numa altcoin, tá? Tem um segredinho que eu vou mostrar nesse vídeo para os membros ali, que é importantíssimo para você, antes de comprar uma altcoin, você prestar atenção nisso, tá? Então, se você é membro do canal, daqui a pouco vai ter um vídeo que eu vou soltar para você em relação a isso, tá? Então, fica de olho também na planilha de trades lá do grupo VIP do Discord, tá? Te convido, se você não se tornou membro ainda ou VIP do canal, torne esse VIP para você participar, tá? Lembrando que é gratuito para quem é trader afiliado. Então, se você já opera no mercado, é afiliado aqui do canal, você pode conectar essas corretoras aqui lá no grupo e você pode participar gratuitamente e vai ter benefícios aí dependendo de volume, etc, tá? Outras coisas que eu vou estar divulgando lá no canal. Então, participe para você apoiar esse projeto. Primeiro grupo aí, né? Que é o prêmio que eu estou montando, que você pode participar gratuitamente, tá? E essa é a ideia do grupo lá, todo mundo se ajudar. É um grupo diferente do que você está acostumado por aí, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá que você vai ver como vai ser esse projeto. Está ficando bem bacana. Então, vamos lá. Continuando no Bitcoin aqui agora, pessoal. O que é o seguinte, ó? Então, a gente está aqui nessa tendência de baixo ainda e estamos aqui, podemos ficar de olho nessa cunha também para o Bitcoin, tá? Eu acredito que a gente faz mais uma porrada embaixo ali, tá? Está aparecendo para o Bitcoin. Então, temos essa tendência que a gente não foi rompida ainda e temos aqui, então, essa cunha aqui para o Bitcoin, ó. Então, podemos fazer aqui ainda mais uma porradinha para baixo aqui, tá, pessoal? Ser mais ou menos isso aqui. O Bitcoin poderia ainda fazer, beliscar um pouquinho mais abaixo aqui, tá? E dependendo do volume que deixar aqui, pode ser uma excelente compra para o Bitcoin, tá? Lembrando que a captulação dos eminadores, ela ainda não finalizou, tá? Então, a gente continua nessa drama aqui. Enquanto isso aqui não acabar, vai ser difícil para o Bitcoin conseguir ter força, tá, pessoal? Então, o sinal de compra ainda não veio. Então, fiquem de olho nesse indicador aqui. Recomendo vocês ficarem de olho, porque isso aqui, sim, quando o sinal de compra vier, pode ser, sim, o momento de ficar esperto em relação ao Bitcoin, tá? Qualquer correção porrada que a gente tiver para baixo, a gente pode, sim, ter uma excelente oportunidade de compra no Bitcoin, tá bom? Foi como aconteceu nas últimas sinais de compra desse indicador aqui, tá? Realmente, o indicador aqui tem aí 90% aí de assertividade, mas, obviamente, ele é um indicador que acerta exatamente o fundo, tá bom? É muito importante que você preste atenção nisso. Ele tem uma grande possibilidade de, depois do sinal de compra, ter uma correção grande e daí o Bitcoin formar um fundo importante para continuar essa alta aí, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, ver o que está acontecendo. Só não se animem quando saiu o sinal de compra, tá? Vocês podem se expor no Bitcoin, só que tem que saber que podemos ter ainda uma correção ainda após disso, como aconteceu no passado, tá? Aliás, lá embaixo do Bitcoin, nessa região aqui, se não me engano, vou mostrar para vocês, a gente teve aqui também o sinal de compra foi por aqui, tá? Então, tivemos o sinal de compra do Bitcoin, se não me engano, foi por aqui o sinal de compra. Olha a porrada que o Bitcoin deu, pessoal, tá? Tirou todo mundo de jogo, tá? O Bitcoin tirou todo mundo de jogo para depois subir, tá bom? Então, não se surpreendo se o Bitcoin fizer a mesma coisa agora, tá? Se o Bitcoin simplesmente tirar a galera de jogo e depois preparar a subida, tá bom? Então, é importantíssimo. Então, na minha opinião, tem que tomar cuidado aqui nas regiões, tá, pessoal? Não entrar muito pesado, alavancado, com stops que possa prejudicar a sua banca aí, porque tem esse risco, tá bom? Então, estou fazendo ordens nessa região aqui, entre 63 e 62 mil e 800, onde estou de olho para fazer essas compras. Mas, eu quero ver de fato o Bitcoin, o volume que ele vai deixar ali, né? E ter um ponto para estopar, tá? E por enquanto, esse ponto para estopar não veio para o Bitcoin, na minha opinião. Então, eu acho que tem que ter cautela, tá bom? Não dá para simplesmente comprar sem ter um ponto, um stop que eu considero ideal aí, tá? Então, para mim, os 60 mil dólares é um ponto de stop, só que está afastado ainda para eu entrar pesado, conforme eu tenho comentado para vocês nos últimos vídeos aí, tá bom? A gente está também aí, pessoal, no mínimo de ganância, a gente está ainda em 60 aqui, tá? Então, estamos ainda em ganância. O indicador que mostra se o mercado está muito otimista ou não, estamos em ganância nesse momento. Então, é um ponto importante de vocês prestarem atenção. ETF, não estamos tendo compra no Bitcoin, tá? Estamos, na verdade, tendo venda aqui de totalizar isso aqui, não sei se foi atualizado de hoje, mas pelo que eu vi, acho que não teve compras acontecendo, tá? Mas tem uma pessoa comprando Bitcoin, né? Tem alguém comprando Bitcoin, você sabe quem é? É o Michael Saylor, pessoal. O Michael Saylor comprou mais de 11.9 mil Bitcoins por 786 milhões de dólares. Uma bagatela aí, né? Então, agora a empresa tem, a MicroStrategy tem 226.361 Bitcoins avaliados na casa de 15 bilhões de dólares. Que maravilha, hein? Mas isso aí, pessoal. O Michael Saylor acumulando, ele está fazendo o correto aí, né? Só que é perigoso aí para quem, né? Agora, porque geralmente quando o Michael Saylor compra, a gente tem problemas aí no Bitcoin, tá? Tem problemas de correções de Bitcoin. Então, tome cuidado aí, quando o Michael Saylor compra, é um sinal de alerta aí, tá? Podemos ter correções de Bitcoin aí, então fiquem preparados. Então, vamos dar uma olhadinha na liquidez aqui do Bitcoin e também nas ordens. Antes de mais nada aqui também, pessoal, se você tem experiência do mercado futuro, se quer buscar uma corretora com taxas baratas, recomendo aí pra vocês a PrimeSBT. A corretora está apoiando aqui o canal. Taxas extremamente baratas para você operar cripto aí, tá? Então, cria sua conta com o link abaixo aqui na descrição e comentário fixado. Tem até 7 mil dólares de bônus de margem adicional para você operar na corretora, tá bem? Tem também aplicativo celular. Então, tem tudo para você poder operar não só cripto, né? Não só Bitcoin e cripto, mas pode operar também índices, commodities, porex, tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas, tá? Excelente para quem quer aí fazer Reds, etc., com SP500. O que você quiser fazer, você pode fazer na PrimeSBT. Tem muitas ativas para você operar lá, tá? Então, dá uma olhadinha ali, qualquer dificuldade, pode mandar e-mail para mim aí, tá? Cria sua conta hoje aí. E eu vou estar sorteando também mais cupom. Aliás, vou sortear aqui, pessoal, dois cupons de 40 dólares, tá? Aqui nos comentários do vídeo. Vamos fazer assim, tá? E vou divulgar ali no canal de alertas do Telegram. Então, comente abaixo o que você está fazendo em relação a Bitcoin, que eu vou sortear dois cupons de 40 dólares para você operar na corretora PrimeXBT, tá? Então, comente abaixo aí. Vou pegar os comentários que forem construtivos aí, né? Que você está fazendo no Bitcoin agora no mercado, que você acredita que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Porque comentários spam ou que não agreguem nada não serão, não contarão para essa promoção aí, tá bom? Então, dois cupons de 40 dólares para... Então, tem duas chances de você ganhar aí esse cupom no comentário, comentando o vídeo de hoje, tá bom? Deixa o likezinho também, que é extremamente importante para o canal aí, tá, Carlos? Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, em termos de liquidez do Bitcoin, a gente tem aqui liquidez acima formando, ó, por 67 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin, quando pegar essa liquidez aqui em cima, ó, bem provável a gente conseguir fazer essa reversão de tendência, tá? Então, precisa romper os 67 mil dólares, tá? Só que estamos formando liquidez abaixo aqui, né? Temos liquidez formando abaixo aqui na região aí, a próxima dos 63.800 do Bitcoin, até a região aqui dos 62 mil aqui, pessoal, dos 2.700, que é a melhor zona aqui, na minha opinião, para eu comprar, tá? Eu estou de olho para fazer as compras aqui mais abaixo, poderíamos ir aqui, só que eu não quero ver o Bitcoin perdendo 60 mil dólares, tá? Perder os 60 mil dólares seria muito tenso para o Bitcoin, mas, por enquanto, estou acreditando que isso não vai acontecer, contudo, não estou botando toda a minha grana naquela região ali, tá? Então, moderem só com a alavancagem aí, com a exposição, para você... tem que ter um ponto para estopar. Esse ponto para estopar, para mim, acima dos 60 mil dólares, não veio ainda, tá, pessoal? Então, por isso, eu não estou conseguindo fazer essa compra ali, tá? Compra mais pesada, digamos assim, né? Então, vamos lá. O que mais temos aqui, pessoal? Outros pontos que eu vou comentar para o pessoal no grupo vídeo, eu vou fazer um videozinho daqui a pouco para o pessoal ali, tá? Comentando sobre as altcoins, tem coisas importantes em relação às altcoins, várias estão em zonas de compra, interessante ali, tá bom? Vamos olhar as ordens do Bitcoin também aqui agora, pessoal. Olha só, tem muita ordem nessa região aqui, né? Resistência, né? Fiz um parcelzinho dessa compra ali, reduziu um pouco a mão. E agora temos ordens aqui embaixo, na região dos 64 até a região dos 62.700 aqui, tá? Tem que ir bem próximo da minha região de compra, que eu estou de olho, que eu venho comentando para vocês há bastante tempo sobre isso aí, tá? Estou comentando sobre isso aí há mais ou menos aí, pessoal. Acho que mais uma semana e meia, duas semanas, o Bitcoin estava lá em cima, eu comentando aqui, o pessoal estava rindo de mim aí sobre essa região. Agora, vamos ver se o Bitcoin pega lá, seria muito bom. E olha só, temos também até a região dos 60 mil dólares, nós temos suporte aqui, tá? Então seria importante o Bitcoin não perder os 60 mil dólares, tá? Para mim, isso pode ser uma excelente buy zone na região dos 62.800, com o stop abaixo dos 60 mil dólares, tá? Então é como eu estou me posicionando, contudo, né? Para fazer uma exposição pesada, esperem realmente deixar um volume, né? Um ponto para você estopar acima dos 60 mil dólares, aí pode ficar interessante, tá bom? Caras, eu acho que é isso que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin, tá? Vamos ter que esperar um pouco mais aqui essa capitulação se desenrolar. E qualquer novidade, eu volto aqui com vocês. Por enquanto, não temos reversão de tendência no Bitcoin. Na verdade, esse canal, inclusive no diário, está ficando feio, ó. Canalzinho feio aqui no diário, Bitcoin, tá? Vamos ver como vai ser no dia de hoje. Tá? Então tentem participar do grupo VIP Discord para vocês ficarem por dentro que a gente está discutindo. Vou soltar daqui a pouquinho aí um vídeo para membros em relação às altcoins, que tem oportunidades interessantes aí que eu estou de olho, tá bom? Então, no mais, é isso. Um abraço e boa quinta-feira. Um abraço e boa quinta-feira. E aí E você poderia dizer que os maiores ganadores, mas aqueles que ficaram humildes e ficaram em Satoshis. E realmente, isso é tudo que você tinha que fazer.